Eu tô com um time de 25 milhões e não sei como melhorar, ô Dutra, eu sei mano, vou te ajudar, você faz o seguinte, você vai me chamar no Instagram e vai passar sua conta pra mim, aí vai melhorar muito mano, seu time, que é o único jeito, um time de 25 milhões não tem muito que melhorar mano, entendeu? Time de 25 milhões não tem que fazer não, filha da puta, você vai fazer o que com um time de 25 milhões? Se você tem 25 milhões e tá precisando de um ponta direito, se imagina o resto do chat, o que que os caras, fala pra ele chat, o que que vocês tão precisando? Me manda seu time aí, deixa eu ver seu time, manda no chat, vai mandar no chat aí, é, tenho 2.6 milhões, todos são negociáveis menos o Ginola e o Condé, então não é todos são negociáveis, Jumento Vestido, já entendi o erro aqui ó, todos são negociáveis menos o Condé e o Jumentinho, já vi já, o defeito é do cara que tá controlando ele, que é um Jumentinho, consegue me ouvir agora Lira? Fala comigo bebê, agora sim, foi, que te massa hein véi, que te massa, investimento, me dando muito toba recentemente, ah, imagina o investimento não, isso é um prazer então, pra ter esse tanto jogador, que isso não é investimento não, isso aí é um prazer, quase o que sexual, não, quase não, sexual, deixa eu te falar, o Condé e o Ginola não são negociáveis, correto? Isso, então beleza, vamos mexer nesse time então, aqui pode mexer? Pode, é vontade, todos eles aí, fica à vontade Primeira coisa, vai Ronaldo, tiba com Deus, até mais, falow, até mais, falow, até mais, falow, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais, até mais. Cumprei Zidane hoje Zidane, é a perdeu de Deus já Cara, seu time é muito bom, seu time é muito bom, pra, pra, ter essas peças que você tem véi, sério mesmo véi, seu time é muito bom, muito bom, é muita grana, pra seu time tá mal montado de jeito, entendeu véi? Você jogou WL? Joguei Quantas vitórias? Não, paguei pra jogarem Paguei pra jogarem Pagou? Não, pera aí Só um minutinho Você pagou Isso Pra um cara pegar Rank 3 Porque esse time aqui Aham Não, se eu te falar Criminoso Eu queria que você Jogasse pra mim Mas eu não consigo O cara é um criminoso Se eu te falar Rank 3 Porque esse time aqui É um criminoso Apesar que eu acho Que eu pegaria também Rank 3 Mas Deixa eu te falar É Gulliton93 Quer minha opinião Sincera pra você? Sendo sincero, sincero, sincero? Uhum Mike Alô Alô Claro, seu time é muito Quanto milagre total Que dá time seu aqui? Deve dar umas 25 Fácil Ah, tá, vai Vamos ajudar Esse time então Aqui, vai Mas é o seguinte Não tem como Se você tem que ir lá Não tem como Você tá usando Tipo assim, o Belligan É melhor do que o O menino Tá ligado? O Belligood É melhor do que o O negócio Eu até vou colocar Escaramba Aqui Que Você joga em qual formação? 4-4-2 4-4-2 Você joga na 4x2 com esse time seu? Uhum. Não, você jogava. A gente já gosta pra jogar na melhor tática com esse time seu. Você tá doido, mano. Na 4x321 com esse time seu aqui com esse tanto de dinheiro, você vai comer anos. É porque você falou que gosta de brincar com o Tobinha, mas você tá louco. Fico muito perdido com 100 pontos, assim, sei lá. Parece que eles somem. Então, mas você tem 2 pontos, pô. Você tem um... Na 4x321, você tem os atacantes pelas beiradas, mano. Sério, cara. Tipo... Eu acho que o time fica montado muito pro meio. Não fica estranho, sei lá. Não, é porque você tem que criar a jogada, mano. Mano, você tá com o time seu e pronto? Eu quero ver você jogar, mano. Se você fala que na 4x221 o ponto não apareceu, meu coração já palpitou, que já me assustou, mano. Pior que eu não tô na casa da minha mulher. Não, esse migué, esse é bom. Esse miguézinho é bom. Eu gosto desse aí. É legal. Esse eu gosto desse miguézinho aí, tá ligado? Pô, pior que seria um sonho de viver jogando, pô. Bora, pô. Vou te ajudar, caralho. Deixa eu pensar aqui. Já foi quantos milhões? Foi 12 já. Tô pensando aqui. O que vocês acham, galera? É que, tipo assim, eu já joguei com o Mbappé, com os outros caras. E, tipo assim, sendo bem sério pra você, eu acho que o Mané e Rashford e Ginola de ataque não precisa mais que isso, tá ligado? Sendo bem sério pra vocês mesmo, assim, não precisa mais que isso, cara. Dos que eu joguei de zaga, o Varane é um dos melhores zagueiros que eu joguei, pra mim. É um dos melhores zagueiros que eu joguei, o Varanão. Da lateral direita, da lateral direita, os que eu testei, eu uso muito. Só que, assim, tem que ver só o... O Delete também. O Delete foi um dos melhores zagueiros, eu acho. O Delete, tá? O Delete foi o melhor zagueiro que eu joguei também da... Muito bruto, mano. Onde esse cara vai? Ele triscou, ele rouba a bola. Ele triscou, ele rouba a bola, mano. Esquece, mano. Ele triscou no cara, ele vai roubar a bola. A única coisa que eu tô pensando aqui é só no... O Ginola dele é inegociável, mano. O Ronaldo não entra não nesse time aqui, não. Porque o Ronaldo brabo, brabo, é só o... É só o... Fala o William Batista! É só o Titã, mano. É só o... O Titã, porque os outros Ronaldos perto, tipo assim... Entre o Ronaldo... O Ronaldo 96, 94 e o Ginola, é a mesma coisa, tá ligado? É a mesma coisinha, assim, sem nem pôr, nem tirar. É quase o 3-1-2, estão falando? 4-3-1-2? 3-1-2... Aí o... Não, não é 4-3-1-2, não, é? É dar. 4-3-1-2. Cara, aqui... A única coisa que eu vou te falar, assim... Então, o Ginola é pesadão. É estilo... É estilo... O Ronaldo, mano. Por isso que eu tô falando. Só que esse Ginola é inegociável. Então, ele tá economizando grana, tá ligado? Ele tá economizando grana. Lateral direito, mano... A minha vontade era de usar... A minha vontade era de usar o... O menino, claro, do... O que eu gosto é o Hakimi, tá ligado? Mas depende muito dele. Eu uso muito os laterais pra atacar, mano. Eu uso muito, muito, muito os laterais. O Cafu, pra mim, é o melhor lateral que eu joguei nesse jogo também, direito, tá? Disparado, o melhor lateral do jogo, pra mim. Eu gosto muito dele, Leandro. Ele é muito... É... 25kk, pra que economizar? Então vai, Chimba. Deixa eu te explicar. Eu vou responder de uma maneira calma pra vocês, porque eu tô na paz... Eu tô... Na paz... Eu virei evangélico de novo e tô na paz de Deus. É que assim, ó... Eu acabei de falar que eu não gosto do Ronaldo, porque eu acho que nesse jogo o Ronaldo é ruim, porque ele é pesado, ele é lindo. O Ginola é a mesma coisa, só que o Ginola é inegociável. Se você tem dois caras que você acha que é ruim, mas que pelo menos vai jogar no ataque, vai suprir o que você precisa, pra que que você vai gastar 6 milhões num cara que é a mesma coisa do outro cara, que é a mesma coisa inegociável. Então tu é burro. Se esse cara vale a mesma coisa que esse, joga o mesmo tanto que esse, esse é inegociável e esse é negociável, pra que que tu é burro e vai comprar o mesmo cara que ele? Então não tem jeito. É a mesma coisa. Não é que eu tô economizando. É porque é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, mano. Mano, se eu tivesse fora da benção, você ia ver o que eu ia plantar aqui. Mas, agora você entendeu? Deu pra você entender agora? O que o Ronaldo fez comigo no Qualify foi putaria, mano. Putaria, velho. Fiquei puto mesmo, mano. Fiquei muito puto, velho. Ele, acho que ele precisa de um cara mais atacante, tá ligado? Tá sobrando, tá sobrando 10 milhões ainda, tá ligado? No time dele. Deixa eu interromper a lira. O Davis também é inegociável. Ai, meu jogador, eu tenho inegociável. Ai, papai. Deixa eu te falar. Cadê o Nipopu? Pica de rinoceronte jamaicano da Tailândia. Toma, que te mandaram de Manaus. Joga aqui. Não joga de 100. Nossa, aí moeu, hein? 4222. O P de verdade aqui, se a gente fosse fazer, eu até acho difícil fazer, mano. Mas, assim, eu acho que nem dá. Mas, se o cara quiser fazer pra gastar dinheiro e ele falar, assim, que tá sobrando mesmo, ele é um fenômeno do futebol brasileiro aqui. Se der. Quanto que é o Mbappé, Tots? Nossa Senhora. Não, esse aí não dá não pra mim, não. Esse aí tem que dar mais. Tem que dar não. Não, eu vou ficar sem ele, então. Você pode dar e pegar ele, tá? Eu não vou querer não, tá? Pode. Pode ficar com ele. O Neymar 7 milhões também dá não. Muito caro com a cartinha. E o Neymar não é tão fenomenal assim, não. Sendo bem sincero pra você. É. Eu acho que é o melhor que você tem. Melhor do melhor é isso aí, velho. Sendo muito sincero. Esse Neymar Centurião eu já usei ele, mas eu achei ele muito frágil. Ele é frágil. Ah, outra carta lá, tipo assim, o... O menino, cara, o... Como eu ia falar? O Neymar Tots. Eu acho que ele vai ser bom, tá? Eu acho que ele vai ser bom. Só que... Não muda muita coisa, tá ligado, mano? Assim, pro Cinturinho de questão de física. Ele não é fenomenal, assim... Não é, tá ligado? Não é, mano. Agora desse... Hã? Esse dinheiro do Ginola preso me quebra... Mas ele é inegociável, né? É, ele é inegociável, preso. São 4 milhões aí que poderiam ter sendo investido de maneira mais inteligente. Esse é seu ruim, Tiro, negociável, né? Não, tipo, eu não tô reclamando de forma alguma. É excelente, cagada master. Tirei no 88 mais. Só que... Pô... Tem melhores hoje. Quero dizer isso, entendeu? Tem que dar um time maior de um C, mano. 10 minutinhos pra dar uma descansada. Você tá... A relação do C, eu tô... Tô mal noco, bicho. Como é que pode, né, velho? O cara tá puto porque tem 4 milhões presos. Tá sobrando 10 milhões aqui. Tá sobrando 6 milhões na conta do cara. Ele tá puto porque tem 4 presos aqui no arcade que ele tinha dando 88 mais. Ai, ai, cara. Que loucura, cara. Que time bondade de drama, velho. Mano, seu time... E eu ainda vou... Posso falar um negócio pra vocês aqui? Tá? Vou falar um negócio pra vocês aqui. Podem duvidar e podem até achar que é brincadeira. Mas desse time todo aqui, um dos melhores. Eu vou falar assim, ó. Eu vou te falar quem que eu acho que é o melhor, tá? Desse time aqui. Se não for o segundo melhor. Eu acho que o segundo melhor desse time aqui é o Nkuku, velho. Vocês não tem noção do que essa cartinha é no jogo, não, pô. Mano, tô falando um negócio pra vocês. Vocês não tem noção do que é essa carta aqui, ó. Tô falando sério. É que, mano, sobrou muita grana. Mas, tipo assim, as mudanças que dá pra fazer aqui é assim. É as normais, mas não tem mais o que fazer, mano. É isso aqui, velho. Tipo, não tem o que inventar, galera. Não tem, mano. Fala, fala, fala. Eu ia falar, né? Tá vindo também agora, né? Acho que nas próximas semanas vai ter o Touch Ultimate, né? Talvez seja bom segurar esse dinheiro pra investir lá na frente. Exatamente, velho. Não, mano, seu time é muito... Fala não sem brincadeira, assim. A gente fica brincando e tudo, né? Seu time é tão bom, tão bom, tão bom. Que, assim, você tá ligado que você não depende de... Você pode ter o melhor time possível. Você sabe disso. Eu sinto falta, por exemplo, de um banco bom pra substituir essa galera. Porque eu tenho um time muito estruturado. Mas o banco, às vezes, eu fico meio assim, sabe? Meio... Não sei qual que pode encaixar melhor. O que eu poderia colocar de banco. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Eu vou te ensinar aqui. Essa é a melhor coisa que você vai fazer, entendeu? Vai dar uma descança. Você tá nervoso, tá eufórico. O coração, às vezes, acelera. Eu sei porque eu faço isso. De vez em quando eu fico acelerado. Eu penso demais, acelerado. Falo merda. Eu sei. Eu reconheço, cara. Eu reconheço. Tem hora que eu falo. Realmente, eu falo. Mas pensa que eu tô fazendo pro seu bem, cara. O que eu tô fazendo aqui, eu tô falando pro seu bem. Eu tô te livrando de, às vezes, falar mais besteira. E depois você não conseguir. Porque a palavra lançada, ela não tem volta. Entendeu? A palavra lançada, ela não tem volta. Entendeu? É perigoso. Porque, assim, ó. Você tem que entender o seguinte. Você não tá tendo noção. Você não tá tendo noção. Do perigo que você tá correndo nessa live. Porque é simples. Eu não sei quantas pessoas estão na live. Porque eu não tô acompanhando. Mas imagina o seguinte. Se tiver 700 pessoas na live. Só de você ter entrado na live com esse time. São 700 pessoas que estão desejando o seu mal. Só que você tem um time de 25 milhões. Aí são 700 pessoas duplicadas. Na emoção de raiva já contra você, tá? Aí você... A cada besteira que você vai falando. Os caras vão multiplicando. Os caras... É ódio. Rancor. Entendeu? Inveja. Olho grande. Os caras vão multiplicando. Tem que começar a pensar. Se proteger, mano. Oração. Entendeu? Tem que ser inteligente nessa hora. Eu vou tentar... Vou te dar a moral. Vou te dar... Salve, tá aqui. Como é que tá? Eu vou te dar a moral agora. Tá ligado? Vamos ver. Tá tranquilo? Respirou? Respirou? Tô de boa. Tô de boa. Tô rindo muito aqui. Você tá de sacanagem, né, velho? Você tá de sacanagem. Não, mas falando sérião, sérião. É sérião. Eu vou deixar você falar. Você tem três minutos pra você falar. Faz o que você quiser na live. Vamos falar o que você quiser, vai. Dois meses. É simples. Pensa na situação do meu time. Tipo, cinco milhões sobrando. Você consegue estruturar de uma forma melhora. Tudo. Todo. O time no contexto geral. O time tá excelente, tá? É um absurdo esse time. Eu não tenho dúvida disso. É assim, graças a Deus que eu consegui chegar nisso aí. Agora, eu sinto que, por exemplo, eu fico sem substituição às vezes. Quando eu quero botar uma pressão um pouco antes, eu fico sem substituição. Não tem quem entre pra sustentar. Eu, pelo menos, não consigo enxergar, assim. Tipo, o Sanches, ele me salva muito. Ele entra direto, por exemplo. Principalmente com o Ronaldinho e com o Ronaldo e com o Ginola antes. O Sanches entrava pra substituir o Ginola, que o Ginola cansa no segundo tempo. O Verratti, ele entra também, ajuda. Inclusive, me surpreendeu bastante, porque ele dá muito bode. Essa é a gatinha boa. É, ele é a gatinha boa. É que ele é ágil. Ele é ágil, né? Muito, muito ágil. Sai baixo. Perde um pouco no alto. Deixa eu te falar um negócio aqui. Gente, ó, a gente vai fazer um... Eu vou te ajudar, porque eu vou te explicar o seguinte. Eu vou te explicar o seguinte aqui, ó. Esse time seu aqui, se o cara for muito bom, se o cara for bom, esse cara vai jogar 30 minutos com você. Entendeu? Entendi. Você não vai precisar botar. Você nem pode passar pela possibilidade. É tipo assim, ó. Imagina o seguinte. Imagine a Jennifer Lopez querendo fazer... Colocar a Silis, colocar beiço. Empréstimento de beiço. Sabe? Não precisa, irmão. Você imagina, tá ligado? Não precisa. Tem coisa que a gente tem que só agradecer a Deus por ter sido generoso com a gente, entendeu? Seu time é bom, cara. Entendeu? Seu time é bom, cara. Não tem que inventar. Como é que você coloca a Silis no beiço na manhã daquela? Não tem como. A manhã é linda, perfeita. Você só aproveita. Então, o seu time é maravilhoso. É só aprender a jogar com esse time aqui. Aí você termina de regaçar o mercado, entendeu? Obrigadão demais. Valeu todo mundo que colou na live. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.